E aí, eu sou o Tito. Você sabia que 0,02% de pessoas trans ingressam no ensino superior? 72% não concluiu o ensino médio? 56% não concluiu o ensino fundamental. Nós acabamos nos excluindo da sociedade por também a violência que a gente sofre em lugares. Nós precisamos mudar essas estatísticas. A Edu, que é uma faculdade para todos, que segue respeitando e possibilitando novos conhecimentos, como cursos livres, cursos preparatórios, presencial, semipresencial e EAD. Você pode fazer no seu tempo, com cargas horárias de 8 até 200 horas, com certificado em até 3 meses. Também tem a graduação e a pós-graduação, além do portal de empregabilidade, que conecta empresas com profissionais antes mesmo deles se formarem. Matriculou, preparou, empregou. Eu já fiz minha matrícula, e você?